Música Gente, vocês não tem ideia de onde nós estamos hoje. Nós somos convidados para vir aqui na casa do Dr. Laí Ribeiro em uma entrevista exclusiva. Gente, olha que incrível, nós temos a honra de estar aqui hoje convidados do Dr. Laí Ribeiro. Dr. Laí, muito obrigado, é um prazer, é uma honra estar aqui. A gente vai absorver um pouco do seu conhecimento. Vai ser muito bom para todo mundo. Prazer é meu. O Dr. Laí Ribeiro, ele é médico, ele é nutrólogo e cardiologista. Ele é autor de mais de 100 trabalhos científicos indexados em revistas médicas americanas. Ele é autor de 37 livros disponíveis em mais de 40 países, dos quais 15 são best-sellers. Ele trabalhou por 17 anos em várias universidades americanas, Harvard, Baylor e Thomas Jefferson. Ele foi diretor médico da Merck Sharpen Dom e vice-presidente da Ciba Corporation, hoje Novartis. Ele ministra várias conferências sobre desenvolvimento pessoal e profissional e vários cursos médicos na área de prevenção de doenças. Ele é autor de 149 DVDs médicos até hoje e ministra um dos cursos de pós-graduação médica nessa área mais concorridos do Brasil. Gente, é uma honra estar aqui, não é mesmo? Dr. Laí, hoje uma pessoa mora num apartamento, tem várias redes de Wi-Fi, as crianças estão o tempo todo com computadores, celulares na mão. Isso, de alguma forma, prejudica a saúde? Como é que a gente evita? É, chama-se poluição eletromagnética. Isso é o smog que a gente chama. Isso contribui, sim, deprime o sistema imune. Tem pessoas que se adaptam melhor do que outras, mas tem pessoas que são hipersensíveis a isso. Quando vão num lugar onde tem uma carga eletromagnética maior, é complicado. Você tem tecnologias as mais variadas para minimizar isso. Você tem coisas que você coloca no celular, entendeu? O meu celular, quando você me encontrar, ele está desligado. Porque eu uso a tecnologia para me servir. Eu não sou escravo da tecnologia. As pessoas se tornam escravos da tecnologia. Eu só ligo o meu celular quando eu quero falar. E eu falo muito pouco, porque se eu falar muito e começar a esquentar a orelha, a onda do celular é igual um micro-ondas. Ela cozinha o cérebro. Você vai ficando menos inteligente se você usa muito o celular. Olha só. Você desenvolve tumor cerebral. Então, hoje, a incidência de tumor cerebral na Califórnia em crianças, nos últimos 10 anos, dobrou. Porque como a criança tem a calota octaniana muito fina, a poluição eletromagnética do celular contamina muito. Principalmente você colocar o celular no seu quarto de dormir, você carregá-lo no quarto de dormir. No meu quarto de dormir não entra celular. Não pode ser alguma, de jeito nenhum. Entendeu? Porque isso tudo interfere. Você fala, mas interfere quanto? Bom, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Entendeu? Depende do que você quer fazer na sua vida. A maioria... Eu tenho 71 anos de idade. A maioria dos meus colegas com a minha idade já estão aposentados. Eu trabalho 12, 14 horas por dia. É, eu sei. Eu dou 10 horas de aula e termino o dia mais descansado que comecei. Mas para fazer isso, eu tenho que ter uma série. Uma delas é não usar celular. Porque ele, no final do dia, se você usar o celular o dia inteiro, no final do dia você está esgotado. Você não tem nem jeito de estudar. Você quer dormir, você quer descansar. Entendeu? Isso aí é muito importante. E pessoas que têm câncer, por exemplo, imagine, que já tem o sistema imune deprimido. Ela fica com o celular o dia inteiro no ouvido, e depois o câncer não funciona, o tratamento não funciona, porque o sistema imune dela não reage mais. Entendeu? Então isso é muito importante. Agora existem tecnologias. Eu, por exemplo, trouxe uma tecnologia do Canadá que bloqueia isso. Então aqui na minha casa, por exemplo, existe um bloqueio que eu tenho. Porque a eletricidade brasileira, ela é dirty electricity, eletricidade suja. A oscilação dela, ela fala que é 60 Hz, mas na realidade não é 60 Hz, ela oscila. No oscilar, ela cria uma poluição eletromagnética na parede. E aí contamina a casa inteira. Existem hoje dispositivos que você liga na tomada, e toda a casa servida pelo mesmo relógio de luz, ela corta totalmente. Olha que bacana. Então todo mundo que mora, por exemplo, nesse apartamento, você beneficia. Aí eu viajo com o meu, um deles, eu, por exemplo, vou para um hotel, eu ligo no hotel no meu quarto. Todos os hóspedes que estão naquele hotel naquela noite, vão dormir melhor porque eu estou lá como hóspede. Olha que bacana. Porque eu estou usando um aparelho, entendeu? É um aparelho pequenininho, simples, sem maiores complicações. Isso contribui muito, é importante. Você não ficar muito perto de computador, não pôr o computador no colo, sempre coloca uma proteção, entendeu? As meninas ficam com ele aqui, não? Isso, então, tem até infertilidade. Você não ficar muito próximo da televisão, entendeu? A televisão, hoje menos, mas ela tem uma onda em serra que causa cardiopatia congênita. Então, a mulher que está grávida, ela fica muito perto da televisão, o filho nasce com um problema do coração, causado pela poluição da televisão. Isso tem muito descrito na literatura. Só porque é invisível, não significa que não prejudique a gente, né? A eletricidade é invisível. Enfie o dedo na tomada para você ver que ninguém vê. Então, como ninguém vê, ninguém dá valor. Entende? É verdade. Esse é o grande problema. E, doutor Laí, eu já ouvi falar, o senhor já comentou, sobre uma doença relacionada à eletricidade. Sim. Um tipo de diabetes, é isso mesmo? É o seguinte, isso aí foi descoberto o seguinte. Era uma mulher que era diabética e ela andava no parque toda manhã. E ela teve um costume de fazer o seguinte. Ela media a glicemia dela antes de ela andar no parque e ela media a glicemia dela depois que ela andava no parque. Todas as vezes que ela andava no parque, por uma hora, sei lá, ela voltava, a glicemia dela estava mais baixa. Aí, no lugar onde ela morava, ela começou a chover muito, ela reclamou para o médico. O médico falou, você não compra uma esteira. O dia que estiver chovendo, ao invés de você andar no parque, você anda na esteira. E como ela tinha esse costume de medir antes e depois, ela mediu a glicemia dela antes de andar na esteira e mediu depois. E a glicemia aumentou. A glicose no sangue aumentou. O dia que ela andava no parque, a açúcar no sangue baixava. O dia que ela andava na esteira, o açúcar no sangue subia. Ela fez, catalogou aquilo, na próxima visita médica, ela foi e mostrou para o médico. Falou aqui, doutor, olha que interessante. Aí o médico se interessou por aquilo e publicou. Então, mostrou que tem pessoas que têm uma sensibilidade tão grande à poluição eletromagnética que uma esteira antiga pode causar, as mais modernas não, mas a antiga pode causar, que às vezes é preferível você não fazer nada, porque o exercício que você vai fazer numa máquina eletrônica, numa academia, a poluição eletromagnética que essa máquina vai te dar é pior de tudo. Então, essa diabetes é uma diabetes causada por uma hipersensibilidade à poluição eletromagnética. Olha, que interessante, hein? Então, gente, tem que ficar de olho, poluição eletromagnética faz muito mal, dá várias consequências para a nossa saúde e depois o senhor fornece para a gente esses, como a gente pode evitar, né? Essas tecnologias novas que tem aí. Obrigada. E aí, gostaram? Não foi sensacional? A gente aprende sempre com o Dr. Lair Ribeiro. Eu sou super fã dele e eu o trouxe aqui para falar com vocês. Fiquem ligados que tem muitos outros vídeos aqui. Saber viver.